Você tem aquela pessoa que você acredita cegamente? Existe uma pessoa na sua vida em que você acredita tudo o que ela fala, que você não questiona, que você não pensa, não raciocina? Se a pessoa falou pra você, passou a ser verdade? Então você tem um totem. Cuidado, isso pode ser perigoso. Quer saber mais sobre isso? Bem... O totem foi um conceito que ele foi descrito no livro de Freud. Tótem e Tabu. Ele se referia às tribos indígenas que criavam aqueles totens pra adorarem, como se fossem deuses. Existe o toteísmo, que justamente fala sobre isso. Lembram que eu falei aqui que quase tudo que termina em ismo é crença? Se vocês têm um totem, se vocês têm aquela pessoa que vocês acreditam fervorosamente, então vocês estão dentro de uma crença. Religião é baseada no toteísmo. Do toteísmo teriam vindo as religiões. Isso por Freud, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link pro livro de Freud, um link também pra um artigo filosófico que fala sobre o toteísmo. Esse toteísmo pode ser aplicado em política, pode ser aplicado em religião, pode ser aplicado em filosofia, e pode ser aplicado em ciência. Como? É só vocês terem aquele cientista que vocês... Poxa, tudo que ele fala pra vocês é verdade, vocês não questionam, vocês nem procuram fontes dele. E isso é perigoso, gente. É como se vocês estivessem dentro de uma bolha. Só que aí é uma pessoa só. No caso do Freud, no livro dele, ele se referiu aos horrores do incesto, por causa das sociedades patriarcais, aonde o incesto era cometido, porque os filhos acreditavam no pai como um toteim. Cegamente, piamente, faziam, obedeciam a ele cegamente. Então cuidado com isso. Procurem evitar os totens. E se vocês tiverem algum toteim, destruam. Quer dizer, destruam não. Destruam é uma palavra muito forte. Mas deixem de pensar naquela pessoa como a que tem a verdade, a pessoa que tem a palavra final. Não. Pensem, raciocinem no que ela fala. Vejam se o que ela fala faz sentido. Se não tiver coerência, questiona. Questiona a pessoa. Ou então pesquisa. Tenta descobrir por seus próprios meios. Seu único toteim é você mesmo. Acredite em você. E não cegamente nas outras pessoas. Toteim, gente. É uma coisa muito perigosa. Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Deixem um like ou dislike. Senta o dedo no like. Falou? Um abraço para todos e tchau, tchau. Um abraço para todos e tchau. Um abraço para todos e tchau. 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 Tchau, tchau.